Centenas de pessoas manifestaram-se este domingo frente à Procuradoria em Madrid para reclamarem a reabertura dos processos contra os autores de roubos de crianças durante o regime franquista. As associações de defesa das vítimas falam de centenas de milhares de crianças roubadas. Foram apresentadas 1.500 queixas nos tribunais que os juízes arquivaram alegando a prescrição.